Muito bem pessoal, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje dia 30 de agosto de 2022, vamos aqui trazer mais uma informação para vocês. Como sempre, né gente, vamos estar aqui atualizando vocês com relação ao benefício do Auxílio Brasil. Quem vai receber o Auxílio Brasil agora em setembro? Calendário antecipado, já temos um calendário antecipado? Esse calendário realmente vai ser antecipado? Vamos aqui trazer informações para vocês com relação a esses dois assuntos, tá bom? Eu já peço por gentileza você que está aqui nos acompanhando e ainda não faz parte do nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, aperte aí no like também porque ajuda bastante, contribui com o crescimento do canal e assim você divulga as informações aqui sempre com credibilidade, tá bom gente? Pessoal, olhem só, temos aqui informações com relação ao benefício do mês de setembro, né? Quem são as pessoas, quem são especificamente os beneficiários que vão continuar recebendo o Auxílio Brasil em setembro? Olhem só, Auxílio Brasil, governo inicia nova triagem para definir quem serão os beneficiários de setembro. Então agora, né, que já é dia 30, estamos aí finalizando o mês de agosto, o governo federal em parceria com a Dataprev já está iniciando o processo de triagem, ou seja, a verificação que é um cruzamento de dados para identificar quem são as pessoas que continuam recebendo o Auxílio Brasil, quem são especificamente esses beneficiários que vão continuar recebendo o Auxílio Brasil em setembro, tá? Então sempre quando chega ali no finalzinho do mês, o Ministério da Cidadania, junto com a Dataprev, faz esse cruzamento de dados para identificar quem são as pessoas elegíveis para receber o Auxílio Brasil. Então aqui a informação diz assim, prestem atenção, em agosto, junto com o aumento dos 200 reais na mensalidade do Auxílio Brasil, o governo federal ampliou a folha de pagamentos, incluindo 1,6 milhões de novas famílias. Atualmente, o programa social atende 20,2 milhões de beneficiários. A inclusão de novas famílias no quadro de beneficiários do Auxílio Brasil está condicionada a uma triagem realizada periodicamente com o apoio do Instituto Dataprev. Então é a Dataprev com o Ministério da Cidadania que faz essa triagem periodicamente. Essa parceria resulta no cruzamento de dados de verificações dos beneficiários. A verificação que ocorre mensalmente no intuito de identificar o cumprimento dos critérios de elegibilidade a transferência de renda. Assim, da mesma forma como as novas famílias podem ser incluídas, outras podem ter o Auxílio Brasil cancelado por não respeitarem as normas do programa. Então, gente, assim como tem todos os meses pessoas sendo incluídas para receberem o Auxílio Brasil, tem pessoas também que deixam de atender aos critérios de elegibilidade e deixam consequentemente de receber o Auxílio Brasil. Só que aí você pode identificar se você vai continuar recebendo o Auxílio Brasil em setembro. Rosana, como eu faço para identificar se eu vou receber o Auxílio Brasil em setembro? Pessoal, é bem simples. Se você não tem nenhuma restrição, nenhuma convocação cadastral, se no seu aplicativo não tem nenhuma restrição, não tem nada ali pedindo para que você atualize o seu cadastro, se a sua renda não foi alterada, se não teve nenhuma mudança na sua composição familiar, se não teve nenhuma mudança aí com relação à cidade onde você mora, se você não trocou de endereço, se está tudo correto dentro dos padrões, muito provável que você receba também em setembro. Então, é importante que o beneficiário esteja com o cadastro atualizado, tá? O beneficiário que está com o cadastro em dias, ele passa pelo processo do cruzamento de dados e a data prévia envia para que ele seja incluído na folha de pagamento. Então, se você está com o seu benefício em dias, atualizado, não tem nenhuma pendência, não tem nenhuma averiguação cadastral, muito provável que você receba, sim, o próximo pagamento em setembro. Ok, pessoal? Com relação, gente, à antecipação, né? O calendário, como foi prometido pelo ministro Ronaldo Vieira Bento, ele prometeu há duas semanas atrás que haveria um calendário antecipado também para setembro. Porém, hoje já é dia 30, certo? Eu vou ser bem sincera aqui para vocês. Se esse calendário, ele não for antecipado ainda essa semana, se daqui para sexta-feira esse calendário não for antecipado, muito provavelmente vocês vão receber na data tradicional no calendário que já havia sido definido, certo? Que é do dia 19, se eu não me engano, ano é do dia 19 até o dia 29 de setembro, certo, pessoal? Então, assim, esse calendário já deveria ter sido antecipado, como falou o ministro da cidadania. Hoje já é dia 30, já era para eles terem divulgado esse calendário com as datas antecipadas, porém, até o presente momento não temos nenhum calendário. Eu estou sempre pesquisando ali nas páginas oficiais no Instagram, sempre ali no site do Ministério da Cidadania, no Facebook e, por enquanto, não temos nenhuma informação com relação à antecipação do calendário, certo? Então, como eu sou bem sincera com vocês, não gosto aqui de enganar vocês, muito provável se esse calendário não for publicado essa semana, tá? Vocês vão receber na data normal que vai do dia 19 de setembro até o dia 29 de setembro, tá bom, gente? Então, é isso. Qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se porventura sair a divulgação do calendário, eu vou estar repassando aqui para vocês, tá bom? Então, é importante você ser inscrito aqui do nosso canal. Qualquer dúvida também que você tiver, não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo e compartilhe também esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos.